A Secretaria da Fazenda apresentou, durante uma transmissão ao vivo, um estudo sobre os benefícios fiscais concedidos no Rio Grande do Sul. O trabalho buscou dar transparência sobre os recursos públicos que são renunciados com as desonerações e avaliar se elas são eficientes. Resgatando a história dos últimos 30 anos dos benefícios, o estudo concluiu que o volume de desonerações foi se tornando cada vez maior, principalmente a partir do final dos anos 90, em função da guerra fiscal. Hoje, o valor renunciado pelo Estado com os benefícios é de aproximadamente R$ 8 bilhões. E o que ocorre é que, de certa forma, o modelo tributário que nós temos hoje, que é um modelo tributário bastante ineficiente, ele é resultado desse processo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Estado ia concedendo muitas desonerações e muitos incentivos fiscais, para ele continuar podendo prestar serviço público, o que ele fazia? Ele aumentava a tributação daquilo que a gente chama que são as blue chips, ou seja, as alíquotas de combustível, energia e comunicação. Segundo o economista, a reforma tributária que o governo do Estado apresentou está propondo reverter essa tendência histórica, revendo os incentivos fiscais e reduzindo o peso do ICMS sobre energia, combustíveis e telecomunicações. As mudanças na desoneração da cesta básica acompanham essa lógica, como foi apontado no estudo. Pelas circunstâncias atuais, o que a gente verifica é que, falando especificamente da desoneração da cesta básica, apenas 15% do valor que o Estado do Rio Grande do Sul deixa de arrecadar, 15% de 1 bilhão e 200 milhões por ano, só 15% desse valor beneficia aquela proporção da população que equivale aos 20% mais pobres. Em contrapartida, nós temos mais de 30% dessas mesmas desonerações que beneficiam os 20% mais ricos. Então, por isso que a reforma tributária do Rio Grande do Sul propõe que, em vez de desonerar a cesta básica, se adote um mecanismo de devolução parcial do imposto diretamente para as famílias de baixa renda.